Apenas respire, por rumo, nem cristão ou judeu, nem muçulmano ou hindu, budista, sofia ou zen, nenhuma religião ou sistema cultural. Eu não sou do leste ou do oeste, não estou no oceano ou acima dele. Não vim do solo, não sou natural ou etéreo, não sou composto de elementos. Eu não existo, não sou uma entidade neste mundo ou no próximo, não sou descendente de Adão e Eva ou de qualquer outro ser. História original, sou de lugar nenhum, um rastro dos sem traços, nem corpo ou alma. Pertenço ao adorado, eu vi os dois mundos, sou um com aquele que chamo e conheço. Primeiro, último, externo, interno. Apenas respire, respire, ser humano.